Isso aqui é um início da cidade. Pessoal, prestem atenção. Amanhã nós iremos almoçar aqui. Hoje a gente vai nos encontrar em 10 horas e vamos almoçar no sol. No coliseu? Coliseu. Marque sua assistência à bife. Marque sua assistência à bife. . 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 Obrigado.